Fala rapaziada, estamos fechando aqui, agora partindo para o ciclo clínico, está acabando, mas antes de partir para o ciclo clínico, eu quero mostrar para vocês alguns livros aqui que eu tenho aleatórios, não, derrubei o negócio aqui, livros aleatórios, eu comprei por fora, só para dar uma estudada, temas que eu gosto, então tem aqui por exemplo, Notologia Esportiva, um livro do Carlos Alberto Verutzky, bem legalzinho, gostei de ler, eu li muito rápido, é um livro pequeno, tem coisa aqui interessante, para quem gosta da área de Notologia Esportiva, eu comprei aqui para ler e achei bem bacana, tem esse aqui também, tratado de medicina ortomolecular, do Dr. Efraim, como é que fala isso aqui? Ó, Zilber, cara, eu achei pouquíssimos livros de ortomolecular, é uma área que eu me interesso muito, então esse aqui foi um que eu achei, eu falei, vou comprar esse livro e ver qual é, é um livro legal, é um pouco básico, eu esperava mais aqui do livro, mas é meio básico, mas enfim, supriu a necessidade inicial da minha curiosidade, mas enfim, vou ter que procurar outro livro também para conseguir ler, mas é um livro interessante, tá, eu quero buscar um mais clínico do que esse daqui, agora, eu gosto dessa área bastante, né, de nutrição, Notologia, eu comprei esse daqui também, tratado de nutrição e alimentação e dietoterapia, um livro bem bacana, um livro também, ó, grossão, não acabei de ler isso aqui, é óbvio, ele tem, cara, uma parte bioquímica bem legal no início, ele tem aqui depois, né, uma parte de absorção, distribuição dos nutrientes, recomendação nutricional, ele tem vários capítulos sobre nutrição em cada tipo de indivíduo, na gestação, no obeso, quem tem síndrome metabólica, na fase inicial da vida, na fase infantil, adolescente, fase adulta, idoso, é, em quem é diabético, em quem não é diabético, em quem fez cirurgia, nutrição hospitalar, parada foda, é um livro muito foda, então recomendo, se você gosta dessa área, compra esse livro aqui, cara, tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia, autores, ó, Sandra, é, da Silva e Joana Pereira Mura, muito foda, eu comprei assim, na sorte, eu li esse livro e falei, pô, esse livro aqui deve ser maneiro, eu não conhecia nada, fui lá, comprei, dei sorte, livro muito bom, tá, então tem que terminar de ler, tem que arrumar tempo, né, esse aqui, bom, é um livro muito foda, tratado de endocrinologia, do Williams, bom, essa área eu quero seguir, né, eu quero fazer endócrino, então eu comprei esse livro aqui ano passado, é, não, tem dois anos isso, claro que eu não terminei de ler, na real eu li muito pouco dele, mas eu vou começar a ler bem esse ano, porque, pô, tem que ter tempo e é uma parte que tem que aprofundar bem, mas como eu quero seguir a área de endócrino, eu comprei esse livro aqui, que é o padrão ouro da endocrinologia, né, então esse aqui eu vou devorar esse ano, maravilha, bom, agora sim, seguindo pra parte clínica, ciclo clínico, ó, esse, foi o livro que eu usei inicialmente no terceiro ano da faculdade de medicina, na matéria semiologia, que é uma matéria muito importante, que vai te ensinar a fazer o exame físico, é um livro aqui de semiologia do Porto, é o clássico, né, é o livro clássico de semiologia que a faculdade de medicina recomenda, então é um livro bom demais, pessoal, pessoal, pô, tem que ter, isso é aquele livro de cabeceira, tem que ter, é um dos livros que eu mais leio, eu pego a matéria X, eu sempre leio nesse e depois leio em outros, que eu vou te mostrar aqui, tá, então ó, semiologia do Porto, clínica médica, tem que ter esse livro aqui, ciclo clínico, não adianta, tem que ter. Esse livro aqui, cara, veio do amigo meu, Wesley, meu camarada, valeu, tu investiu em mim, é um livro do Harrison, que é de medicina interna, clínica médica, mas é um livro só de questão, só questões, né, de cada capítulo, pra você preparar pra concurso, e como eu vou fazer aqui alguns, né, ao longo desses anos, ele tem aqui várias questões, seguindo, né, o livro, e também tem os gabaritos comentados, então assim, parada muito foda, então Wesley, você, porra, confiou em mim, investiu em mim, meu camaradaço, brother, brigadão, não posso decepcionar, o cara me deu o livro também, bom, já que eu mostrei o livro que tem as questões, vamos mostrar o Harrison, mano, isso aqui é livro de cabeceira, isso aqui tem que ter, não tem como, medicina interna, clínica médica, padrão ouro total, recomendadíssimo, ó, quase que cai aqui, quase que cai a mesa, porque o negócio é pesado, dois volumes divididos por, né, sessão, endocrinologia, oncologia, hematologia, reumatologia, é, gastro, cardio, pneu, tudo, agora, é um livro que te mostra como que a doença é causada, é um livro que te mostra como que ela acontece, como se distribui, como abordar o paciente e como tratar, ou seja, é foda pra caralho, tem que ter isso aqui, isso aqui tem que ter, todo médico tem que ter o Harrison, não adianta. Bom, e como é a área mais importante pra mim, na medicina, que é a clínica médica, né, eu também comprei o Sessio, isso aqui é a minha última aquisição, chegou aqui semana passada, comecei a ler já. Também é um livro de medicina interna, clínica médica, mas é um outro livro também consagrado, ele e o Harrison são os mais recomendados, eu gostei muito dos dois, tá, gostei demais dos dois. Eles são meio parecidos, na verdade, tá, gente, agora só eu comprei os dois porque, cara, como isso aqui pra mim é a base, eu vou buscar as informações dos dois livros clássicos, sempre tem uma coisa que um fala, que o outro não fala, uma forma que você vai abordar e você vai conseguir entender melhor, então eu gostei muito dos dois, aí eu só posso ter um. Então, cara, qualquer um deles, sério, é padrão 1, agora tem que ter, tem que ter, e são livros caros, né, não tem como, são livros caros, mas pesquisa, que dá pra achar. Eu comprei o Harrison na promoção, aí maluca, no Busca a Terra, paguei nos dois, 280, o Sessio, promoção também, paguei 340, cara, preço de banana. Agora aqui, os livros de CTI, terapia intensiva, comprei esse aqui esse ano, livro da USP, cara, livro padrão 1, é mais objetivo, né, é medicina intensiva só, CTI, é chegar ali, como é que chega o paciente, como é que ele tá, como estabilizar, o que fazer, como tratar, conduta, algoritmo de como fazer, e é isso, é um livro assim, ó, bapit-bupit, rápido, mas é pra prática, né, isso aqui é focado na prática. Livro muito bom, livro muito bom, esse aqui eu tô devorando, tô devorando mesmo, então tem que ter, se você quer entender bem, CTI. Agora, é claro, se formou, o que mais vai ter pra você é plantão de emergência e CTI, então tem que saber CTI e emergência, né, não tem jeito. Esse aqui também é de CTI, tá, é um livro mais aprofundado, não é tão, não é só pra prática como é aquele que eu mostrei da USP, esse aqui tem toda a abordagem de como acontece a doença, é a fisiopatologia da doença, é um livro chamado Condutas no Paciente Grave, do Elias Nobel, também é um livro referência, né, eu descobri, através de uma bibliografia, de uma prova que eu queria fazer, eu fui lá ver quais são os livros que são recomendados, aí tinha os dois da USP, vou mostrar aqui, e mais esse. Então eu fui lá e comprei um negócio, o livro é foda, tá, o livro é foda, agora tem que ter tempo pra ler, tá, porque ele explica tudo de modo aprofundado, mas se você quer dominar CTI, mano, não tem jeito, tem que ter. E esse aqui, ó, é o Rosinha, o famoso Rosinha, é um livro de emergência também da USP, cara, os livros da USP, da Faculdade de Medicina da USP, são um padrão ouro total. É um livro também voltado pra prática, ele é muito mais pra prática do que teórica, então é assim, é objetivo. Como é que chegou o paciente com tal doença, qual é a conduta, como tratar, estabilizar, beleza, é isso, é pra você ter, ó, assim, ó, vai pro plantão com esse negócio embaixo do braço, tá, ou se possível, tudo na cabeça, tem que ter. Levo de emergência aqui, ó, Rosinha, o Roxinho, esse livro aqui, ele todo ano sai renovado, né, porque as condutas estão sempre mudando, então cada ano tem aí uma edição nova, fica atento aí, porque o Rosinha é desse ano, 11ª, ano que vem deve ter outra já. Ah, eu ia esquecendo, né. Eu quero me aprofundar agora na parte de Oncologia, a parte do Câncer, eu comprei esse livro aqui que meu professor Paulo Frutuoso recomendou, o cara é cirurgião oncológico, me recomendou esse daqui, Biologia Molecular do Câncer, Fundamentos para a Prática Médica. Eu queria comprar um outro livro, que é o Biologia do Câncer do Weinberg, que é um trolhão assim, um negócio grossão, mas não achei lugar nenhum. Se você, porra, achou esse livro em algum lugar, cara, deixa um comentário aí que eu vou procurar e vou querer comprar, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado, se você gosta de algum livro aqui, deixe um comentário, se você conhece um outro livro também interessante, que, porra, queira me recomendar, ou para os amigos da internauta, que querem ser médicos ou que estão na medicina, deixe um comentário aí, recomenda também. Espero que tenha gostado, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe, dá essa força para mim. E é isso. Bom, um grande abraço, sucesso para todos vocês, tudo de melhor na sua carreira médica e que você consiga entrar e ser um médico padrão ouro. É isso. Chora agora, reaprovado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.